Um ponto desse disco, ele é assim. Exatamente isso. Quando você tem três desses, o de cima, que é o último disco, que fica mais perto dos números, ele está ligado com essa parte da frente. Ele é o único que está ligado. Ele é um disco fechado, e ao invés dele ter esse para baixo, ele tem um fino para cima. Então o que ele faz? Ele bate no domínio desse, encaixa nesse primeiro e vai girando. Quando você gire para um lado, para uma posição, esse encaixe que ele deu aqui, do outro lado desse aqui, tem um fino também, só que ele está no lado de trás e tem um fino desse. O que ele vai fazer? Ele vai puxar o de trás, certo? Por isso, como é que você começa a abrir esse cadeado toda vez, mesmo quando você está no quarto? Você gira tudo primeiro para um lado. Por quê? Você quer que todos os filhos estejam travando um de baixo, até o último. Com três. Então o que você faz depois disso? Você vai continuar girando, Se ele começar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tudo faz, só tem que saber o lado. E isso aí você faz o que ele está aqui mesmo. Você vai girar. Conforme você gira, ele alinha esse daqui com a trava, que é essa parte aqui. Porque a trava vai entrar nesse espaço, que é onde ele vai liberar o cadeado. Então você girou o primeiro e parou aqui. Digamos que é aqui que ele está. Esse aqui você vai girando. Girou o primeiro, para cá, travou. Quando eu vier para o outro lado, o pico do primeiro daqui não puxa mais um de baixo. Por exemplo, o lado contrário, ele tem uma volta inteira até começar a treinar esse pino de novo. Por isso, se você colocar, por exemplo, estamos pelo quadro se fosse 15, 20, 15. Se eu colocar 15, sei lá, foi 15, e eu colocar o 20 assim, eu não fico forma nenhum. Entendeu? Eu vou girar até o 20 para poder pegar o pino de baixo, depois eu vou de novo no 15. E se eu no meio que fizer uma girada para um lado qualquer, já foi o outro lado. Depois eu desalinei esse de baixo. Então eu vou alinhando de trás para frente. Uma vez que estão todos alinhados, é só puxar aquele de perto. Ele entra aqui dentro, ele libera. Como é que você alinha isso? Legal, você vai fazer isso, mas e aí, né? Como é que faz isso? Tem vários jeitos. Primeira coisa, você pode segurar ele tensionado, mas aí tem que ter tato. E você vai girando. Na hora que ele alinha, esse pino aqui, mesmo que ele não entre, porque tem jogo, como eu falei. A trava está aqui. Eu vou imaginar que a trava está assim. Ela teria que entrar aqui, né? Para desalinhar, para abrir. Mas ela não está aqui ainda. Ela está aqui assim. Quando você vir com ele aqui na viradinha, Essa trava dá uma leve segurada na chave. Mesmo que ela não entrou ainda. Ela dá uma segurada. Aqui está meio estranho, porque você tem que estar olhando de cima. Mas se você olhar de lado, ela é retangular, né? Então ela vai para a ponta desse arco, encosta. Na hora que você sentir que ela encostou, para. E vai voltar e manter tensionado. Para você sentir o próximo. Quando você sentir o próximo de novo. Ela vai dar uma travadinha. Então, todo mundo antes de começar a fazer uma brincadeira. Pega isso daqui. E você não tem que dar muita tensão. É só um pouco. E vem girando. Eu vou passar. Você vai sentir. Você vai sentir os estralos em cada uma. Começar por aqui, por exemplo. Segura um pouco e gira. E depois já pode passar. Esse estralo aí, ó. É ele puxando as travinhas. Tem que segurar o tensionado. Assim, ó. E os indicadores seguram desse jeito, ó. E aí você vem tensionando. Ó. Dá para ouvir, ó. As vezes eu estralo bastante, dá para ouvir. Ok? Isso são as travinhas batendo. Não essas daqui. São as travinhas batendo. São as travinhas batendo. Mas a que trava é mais forte. Aí você sente ela. E gira para o próximo. E vai fazendo isso de acerto. A frequência de todos os estalhos. Fechadura de casa é igualzinho. Esse tipo antigo, tá vendo? Ele só tem uma trava. Então, você empurra ela e vira. Acabou. É o mais anel que tem. Esse tipo mais moderno. Ele tem duas vincadeadas. Só que normalmente duas travinhas. Dois pinos só. Então, você alinhou dois pinos e tira a chave para essa. Ele vai pular para frente e para trás. Tetra. Que é essa daqui. É a mais ridícula de todas. Ela tem mais pinos que todas. Assim. Só que se você quiser fazer uma tetra de verdade. Se quiser abrir rápido. Você não vai querer usar nada disso. Você vai comprar um dos. Dois pinos. Isso daqui ó. É que esse meu ele tá quebrado. Tá faltando muito. Ele tem quatro pininhos. Tá vendo? Você puxa ele para dentro. Da. Sistema. Enfia aqui ó. Ele vai ter. Essa tetra tinha que estar enfiando numa porta. Seria mais fácil. Não teria que segurar o trabalho. Esse é o seu tensor. Tá vendo? Você vai segurar ele tensionando. Mas a gente está fixo né. Então você segura ele tensionando com uma mão. E com esse outro você está indo e puxa. Ele atravessa a fechadura ó. Você só vai fazendo isso ó. Ele joga todos os pinos ao mesmo tempo. E você vai tensionando e ele abre o teto. Se essa tiver funcionando. A teto se abre em torno de quatro centímetros. É. Muito fácil. Se você abrir a teto. Eu já fiz isso né. Uma vez teve um pessoal aqui. A gente fez uma fechadura em torno de quatro centímetros. E o pessoal fez um logpick na nossa fechadura eletrônica. E a fechadura da sala deles. Era convencional. A eletrônica. Eu não vou ensinar a pronunciada agora. Mas ela realmente é mais difícil de você fazer. Mas. Basicamente. Qual que é o sistema da eletrônica? É uma trava. Você precisa de um sistema para acionar essa trava. Se você der um curto nessa placa. Ela aciona essa trava. E você abre ela. Eles fizeram isso daí. Todo mundo sabia que isso era fato de ser feito. Mas a ideia era abrir a trava lá. Para poder usar FID e outras coisas. Eles abriram. Então a gente foi abrir a porta deles. Só que eles tinham teto. E eles não tinham uma chave dessa teto. Então como é que você faz? Você mete esse tensor na diagonal. Esse é bem difícil né. Porque esse aqui tem que ter um pouquinho mais de habilidade. Diagonal é isso que eu estou falando. Ele fica torto. Você tem que segurar ele torto. E cada um desses você vem pulando. Para cada lado. Cada uma vez. E vai girando. Ele tem no máximo dois períodos de cada lado. Então no máximo oito pino. Se você tem que liberar. Mas normalmente em casa. Só tem um pino. Que é a chave que encaixa. Eles usam isso inclusive. Para poder pôr a chave lá certo. Então no máximo isso. Aí a gente abriu. Isso aqui demorou um pouco mais. Tem umas fotos. Depois eu vejo. Se alguém tiver com as fotos aí. A gente abriu ela. Abriu ela. A gente abriu uma convencional. Depois na sala deles. Filma dessa. A gente abriu 20 minutos. É. Esse de moto. De moto bicicleta. Que é redondo. Tá. Esse daqui. É um pouquinho mais chato. Ele tem um sistema de travar. Que são de vários. Que são pinos. Eles são plaquinhos. Você precisa de uma chave dessas. Se você quiser. Para ler isso rápido. Tá. Essa chave. Como é que ela funciona? Ela tem um monte de letra aqui. Tá vendo? Tá vendo? Tá dando pra ver? Essas aqui. Você vai posicionar elas. Na mesma posição que seria a chave. Entendeu? E ela tem um sistema que ela faz isso aqui. Aqui é pra você. Ela trava. E aí você enfia ele. Aqui. E vai posicionando. Se você puxar todo de uma vez. Ela zero. A sequência. Você enfia aqui. E ela não entra. Porque não tá com os filhos alinhados. Então você vem alinhando. E empurrando. Alinhando e empurrando. A hora que ela encaixar. Ela vira a própria chave. Aí é só girar. Ele gira. Esse aqui tá quebrado. Então ele não vai girar. Não vai dar pra explicar coisas. Porque tem outros. E esse aqui tá quebrado. Então não vai adiantar. Mas a hora que ela encaixa. Ela vira a própria chave. É só você não mexer mais. Isso daqui. Você enfia e gira. E vai. Que é muito núcleo. Que não conseguiu aprender nada disso. Você pode pegar uma escova de dente. Dessas eletrônicas. Ou qualquer coisa. E na ponta dela. Vocês vão colocar uma chave desse estilo. Que é um monte de filograma pra cima. Travada junto assim. Essa fechadura. Ela vai empurrar várias vezes. Essa fechadura. Vai fazer de cumprir um tal forte na fechadura. E vai jogar todos os filtros. Eles tem tudo bem. E você puxa aliado. Já é. Só que. Esse método. É pra quem não. É pra quem não. Não sabe fazer. O sistema. Certo. Que é. É pra quem não. É pra quem não tem. Esse kit aqui. Vendido no Jive Stream. Custa 7 dólares. Eu acho. Então. Quando eu comprei. Tá uns 100 dólares. Ele vem com um tensor desse. E acho que 11 ou 12 chaves diferentes. No geral. Você precisa de uma. E uma. Abre qualquer coisa. Que eu achar mais barato. Que vocês vão comprar. Que é. Um texto. Tá. É pra fazer tudo. Um texto. Um grande texto.